O livro de hoje é Essencialismo, livro do segundo episódio da segunda temporada The Book Flix. O trabalho árduo não é uma prova de crença de alguém no próprio valor e na própria importância. Num exame mais atento, vemos que a galera tem essa compulsão por fazer mais. E isso acaba sendo uma cortina de fumaça, puta. Aí eu não vou trazer o que ele trouxe antes e depois, mas eu vou contextualizar pra vocês. E eu tive muito isso, cara. Caio, você já teve crença limitante na vida? Já. Já. Várias. Mas uma que, puta, cara, foi difícil de vencer. E pra mim, no meu caso. E até hoje eu trabalho ainda nela, mas já tô bem melhor, cara. Já venci, mas eu já silenciei ela muito. Não ainda aniquilei ela. Mas eu já compreendo, já ressignifiquei. Durante muito tempo na minha vida, eu associava a ser merecedor a sofrer. Sofrer não preciso, no sentido não de penalizar, mas no sentido, por exemplo, eu associava, por exemplo, quando eu tava, sempre quando eu tava crescendo, eu sempre me dediquei muito, eu sempre sofri muito dedicando. E eu, pro meu senso de merecimento permanecer, eu achava que eu tinha que sofrer. Eu achava que não tinha outra maneira de você se dar bem na vida se não fosse sofrendo, ralando. E quando eu digo ralando, não significa que você trabalhando. Mas sabe quando você associa trabalho? Não é tortura. Eu sempre amei o que eu fazia. Mas se eu não tava indo até a exaustão, não tava certo. Se eu não tava indo até o limite, até a tampa, até, assim, um grau antes de explodir, não tava certo. Não tava certo. E chegou num ponto até quase de eu ficar doente, cara. Tá? Eu tive, graças a Deus, eu tive a sabedoria de falar assim, Caio, cautela. A grande sabedoria da vida é você encontrar o meio termo, tem dois extremos. Tem momentos na vida, sim, que a gente tem que se dedicar. Tem momentos, sim, que a gente tem que virar noite. Tem momentos, sim, que a gente tem que ficar isso, ficar aquilo. Mas que nem um avião. O avião pra sair do chão é potência máxima, é potência máxima. É turbina lá embaixo, é lá embaixo. O avião sacode e vai. Porque ele tem que romper a resistência, tem que vencer o empuxo. Porra, gravidade puxando pra baixo, levando um peso de 300 passageiros, mais mala, mais combustível, mais tudo. É 100%. Chegou lá em cima, velocidade de cruzeiro. Restabelece, avalia o que você fez de certo, o que você fez de errado, o que você podia ter um voo melhor pra você dar outro impulso. Eu achava que era velocidade de decolagem, o voo todo. E meu pai é piloto de asa rotativa, então a aviação sempre foi muito presente dentro de casa. Ele falou, filho, se o avião coloca a turbina no máximo e quer de um ponto ao outro com a turbina no máximo, ele vai explodir em algum lugar. Então cautela. Tem gente que associa a vencer na vida quando tá no seu limite frequente e pra sempre. Você vai ficar doente, você vai ficar doente aqui, você vai ficar doente aqui. Tem nada a ver isso, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho